E o consumo de suplementos proteicos é cada vez mais popular no Brasil. O produto é muito utilizado por aqueles ligados ao mundo fitteres. O whey protein, as barrinhas de proteína e as bebidas lacta, altamente proteicas, estão entre os mais procurados. Mas é preciso ficar atento com a quantidade diária ingerida. O treino é pesado. Para aguentar a carga, o nível de força é alto. Você já viu aquela máxima das redes sociais? Treinando só com uma garrafinha de água e um sonho? Essa decisão pode tornar o processo de evolução da musculatura mais demorado. Jonas, por exemplo, mantém uma rotina diária na academia. Para atingir a performance, ele tem sido fiel à suplementação. Eu suplemento com creatina, já suplementei com whey protein e outros suplementos. Suplementação é fundamental. Você começa treinando, a suplementação vai te ajudando, você vai ganhando ritmo, ganhando força, vontade e vai desenvolvendo a musculatura. O wheyzinho toma também? Tem que tomar, o whey não pode faltar. O corretor de imóveis não é o único que aproveita esse recurso. O aumento do uso de suplementos é refletido nas vendas, que subiram 75% no país nos últimos cinco anos. Conforme uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres. A aceleração nas vendas foi percebida nesta loja em Governador Valadares. Nos últimos seis meses do ano, então, este segmento do comércio dispara. Todo ano, a partir de julho, começa o mês 8, o mês 9, que é o verão, a galera começa a se preparar para o carnaval, para o verão, para pegar um shape melhor, uma saúde melhor. Aí, a partir do mês 9, a gente já percebe uma melhora em 30% do aumento. Quando vai se aproximando do carnaval, aí a gente chega a bater 50% a 60% de aumento de vendas. O consumo de suplementos é um aliado durante a prática de atividades físicas. Essa academia, localizada no bairro Vila Bretas, apostou em uma máquina inovadora. Aqui, o próprio aluno escolhe o que vai beber, diante da meta que ele tem. Veja, pode ser ganhar massa, perder gordura, ganhar energia para treinar ou até intolerância à lactose, caso seja a situação desse aluno. Eu quero ganhar massa, clico aqui, escolho o meu shake, em seguida o sabor, eu vou colocar de morango. Aí eu convido o Lucas a participar com a gente, porque tem que colocar a matrícula e a senha. Vamos lá ver como que é esse processo. Colocou a matrícula, em seguida a senha, a máquina faz uma pergunta se o copo já está posicionado, clica aqui sim, e aí a mágica acontece. Para o aluno que está treinando, se for o início do treino, ele vai escolher uma opção, se for o final, vai ser outra opção, o pós-treino. Mas é claro, sempre importante ressaltar e bom lembrar, antes de começar qualquer processo de suplementação, é importante consultar uma nutricionista, como eu fiz. A primeira questão é qual o objetivo da suplementação dela. Então, é objetivo visando a saúde, visando desempenho físico, esse é o primeiro ponto. Depois que ele decidiu o objetivo da suplementação, o profissional faz uma avaliação, por meio de exames laboratoriais, por meio de exame físico, anamnese, e aí entra com a suplementação adequada. Na hora de escolher os produtos que vão compor a dieta e fortalecer o hábito saudável, esta nutricionista e doutora em ciências da saúde ensina uma técnica de avaliação, que ajuda na decisão sobre qual levar para casa. Cada suplemento vai ter uma quantidade diária prescrita para aquele indivíduo, de acordo com o sexo, com a idade. Então, por exemplo, até vitaminas, tem uma quantidade mínima e a quantidade máxima que pode ser ingerido. Então, isso tem que ser levado em consideração e é nisso que eu falo sempre com os meus pacientes, com as pessoas, que a gente não pode sair tomando isso indiscriminadamente, achando que não vai acontecer nada, porque pode ter uma intoxicação, por exemplo, né? No caso das proteínas, a Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de pelo menos 0,8 grama do nutriente por quilo de peso diariamente. A medida vale para jovens e adultos saudáveis. Quem tem mais de 65 anos, a orientação é de 1 a 1,2 grama diário por quilo de peso. A proteína é encontrada no Whey, um dos produtos que mais saem neste outro centro de vendas da cidade. A loja tem uma gama de produtos, né? Mas os que mais saem o Whey, creatina, glutamina, né? Que melhora a imunidade. Nós temos uma linha de capsulados que também sai muito, né? Os multivitaminas, as vitaminas específicas, a vitamina D3, algumas vitaminas para o cabelo, né? Aí nós temos também os pré-treinos que melhoram a sua performance durante o treino. Aí nós temos as partes de amendoim, né? Temos castanhas na loja. Então, a loja é bem completa. Atende todas o que os seus clientes precisam em termos de suplementação. Juliana, há alguns anos, se vale dos suplementos para compor a dieta, dos macro e micronutrientes, caso das vitaminas, por exemplo. Muito além de focar no desejo por um corpo malhado, a jornalista enaltece uma mudança de mentalidade, que sai do projeto verão e passa a ser um projeto de vida, saúde e bem-estar. A gente sabe que, ainda mais mulheres, depois de 40 anos, acaba precisando de suplementar, independente de estar fazendo atividade física ou não. Eu faço atividade física, suplemento, mas não é só por isso. Eu vejo uma qualidade de vida melhor, porque quando a gente fala em suplemento, a gente está falando em vitaminas, que o corpo precisa em vários momentos da vida. E, às vezes, você não consegue ingerir isso através só dos alimentos. Você tem que ter uma alimentação saudável, atividade física e também suplementar, claro, com auxílio. Eu vou na nutricionista, eu tenho médicos, então sempre estou fazendo exames para ver realmente. Porque também, quando você não precisa suplementar, não precisa, porque está todo mundo usando o que você tem que usar também.